A confusão, a nossa marcha chama-feira, e quebra da televisão. A país da marcha da Seara, toda aérea estrada, para festejar nosso solteiro, e a mão a sua envenençada. A país da marcha encantada, com sua beleza e tradição, é a nossa marcha da Seara, como vocês sabem então. Há bons pequenos pescadores, fazendo de pesca brincadeiras, para apanhar estas sardinhas, para as bonitas ganadeiras. Quem é que é culpa, quem quer culpa? A bela sardinha assada, nem a aldeia da Seara, que está puxado em que a praga, a país da marcha da Seara, toda alegria e assiada, para festejar nosso solteiro, e a mão a sua envenençada. A país da marcha encantada, com sua beleza e tradição, é a nossa marcha da Seara, como eu tudo sabia então. Os atos estão todos tão lindos, todos envenençados a vigor, as mulheres estão animadas, carregando assim no açador. Venham todos para esta festa, para o mar desta confusão, a nossa marcha já correu, e é a tanta tradição, com a beleza de sardinha e pão. A país da marcha da Seara, todo tal alegria e assiada, para festejar nosso solteiro, e a mão a sardinha assada. A país da marcha encantada, com sua beleza e tradição, é a nossa marcha da Seara, com a beleza de sardinha e pão. Há bons pequenos pescadores, fazendo de pesca brincadeiras, para apanhar estas sardinhas, para as bonitas vendedeiras, quem é que quer provar, quem quer provar, a bela sardinha assada, vem a aldeia da Seara, que está gostosa e temprada, lá vai esta marcha da Seara, toda alegria e assada, para festejar nosso solteiro, e a mão a sardinha assada, para o país da marcha encantada, com sua beleza e tradição, é a nossa marcha da Seara, com a beleza de sardinha e pão. Os arcos estão todos tão lindos, todos enfeitados a rigor, as mulheres estão animadas, carregando assim o açador, venham todos para esta festa, para o meio desta confusão, a nossa marcha já compela, e carrega tanta tradição, lá vai esta marcha da Seara, toda alegria e assada, para festejar nosso solteiro, e a mão a sardinha assada, lá vai esta marcha encantada, com sua beleza e tradição, é a nossa marcha da Seara, com a beleza de sardinha e pão. Aplausos. 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 É a nossa marcha da Seara, toda alegria seada, para festejar o nosso São Pino e a boa sardinha assada. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. É a nossa marcha da Seara, com beleza de sardinha e pão. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. Lá vale esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. E o teu cartão e o chão Hoje é dançar o sol e não Pra ter mais os corações Olha o martelo que se apaga na vitória E nunca mais desatina Não fazia quem é que quer chavar O martelo da vida Olha o martelo que se apaga na vitória E nunca mais desatina Não fazia quem é que quer chavar O martelo da vida E nunca mais desatina Sem o ar, sem o fim, enquanto um lorito Outro junto ao costelo A ver-me assim tão bonita e catica Quis agarrar-me ao martelo Mas quando o tolo me viu e fugiu Até gritou pela mão E sem caralho O martelo é muito meu Não mudou a mais ninguém Olha o meu vento que se apaga na vitória E nunca mais desatina E nunca mais desatina Olha o martelo que se apaga na vitória E nunca mais desatina E nunca mais desatina E nunca mais desatina Quero que avançar. 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 Depois que eu não venho, 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 venho A CIDA 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 Olha mais altos, não pode aplicar Vira uma manhã de Zantina Fantageada, quem quer queja o ar Começamos a menina Olha mais altos, não pode aplicar Vira uma manhã de Zantina Fantageada, quem quer queja o ar Começamos a menina Olha mais altos, não pode aplicar Vira uma manhã de Zantina Fantageada, quem quer queja o ar Começamos a menina Na noite do chão do homem cadão Ninguém quer calmar o mito Com o martelo da mão projetão E o vaso de manjerico Saltar na linha a passar com o ar Com o arco no dia do ano E a cabeça foi no chão Dois a dançar o sol e o ar A queimar os corações Olha o martelo de sua parte da vida E o da manhã de Zantina Fantageada, quem quer queja o ar Tem que ir fido, tem que ir fido, tem que ir fido, tem que irm fiva Veja uma manjerica Olha o martelo de sua parte do av Ele é bim fido, tem que irandy bergangha Fantageada, quem quer queja o ar amos certis, tem que ir a dar um Amém. 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 E a alma é uma espécie, deixa eu ver se bem, eu não vou te sair nem me passar. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E a alma é uma espécie, deixa eu ver se bem, eu não vou te sair nem me passar. E a alma é uma espécie, deixa eu ver se bem, eu não vou te sair nem me passar. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E com o meu lado, mostra a lealdade, que tem o povo na colegal. E contigo aos jogos, rola a bola, faça-me que chuva ou faça sol, saia mais um coelho da cancola, porque a nossa vida é um futebol. Joga a bola incorrente, mostra a toda a gente, a força que tem um campeão. Sendo sediente, doce a sorrir, e chame a marcha de São João. Na árvore de respeito, em despedir-se bem, cuida com o salmo e deficiar. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. Joga a bola incorrente, mostra a toda a gente, a força que tem um campeão. Sendo sediente, doce a sorrir, e chame a marcha de São João. E orgulhidos bem, enche-me-se bem, cuida com o salmo e deficiar. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. Sendo sediente, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. E com humildade, mostra a minha amade, que tem um povo na corrigão. A CIDADE NO BRASIL 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 O seu ano será o Santo Mão Para as nossas sabias O dia da maiorração O seu ano será o Santo Mão O seu amor, o seu amor 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.